Estamos de volta e no basquete, a equipe sub-22 do São José irá disputar todos os campeonatos da categoria com o objetivo de desenvolver os seus atletas e conquistar apoiadores e patrocinadores para quem sabe conseguir disputar a elite do paulista ainda esse ano. Cestas precisas, com direito a enterrada. Essa é a força jovem do basquetebol de São José dos Campos, que está de volta em ritmo acelerado de treinos. Desde o início de fevereiro, o sub-22 está focado só na preparação para o campeonato paulista. Para esta temporada, o time conta com o retorno do pivô Jonathan, que veio do sul do país, passou um tempo em Mogi das Cruzes e trouxe toda a experiência para o time neste ano. Eu posso ensinar os mais novos, por exemplo, a gente completa a equipe sub-22 com a equipe sub-17, então busco trazer um pouquinho da experiência que eu tenho com o Mogi, com o próprio adulto daqui de São José e tal, e ajudar os colegas mais novos e tal a conseguir treinar forte, ajudar nos jogos também, porque a gente vai jogar competições importantes e precisamos de todo mundo, né? Mas a equipe de São José começa a temporada com alguns desfalques. Testinho do time, na temporada passada, está em recuperação. Operou o joelho e vai ficar de fora dos jogos neste semestre. Eu recentemente fiz uma cirurgia, rompi o ligamento, mas eu estou em preparação para entrar na temporada e dar continuidade. A gente não conseguiu o título brasileiro ano passado, mas esse ano a gente vai entrar mais focado, mais intenso para tentar buscar o título do brasileiro. A vantagem da atual campeã do Paulista Sub-22 é que tem no time jogadores experientes que atuam há anos aqui. Pedrinho tem mais tempo de casa e por isso carrega a responsabilidade de ajudar os mais novos e auxiliar no entrosamento da equipe. Eu sou um dos mais experientes, mas tem mais uns quatro que já estão faz tempo aqui. Os mais velhos que vêm também traz um pouco de experiência e ajuda a gente com os mais novos, que também ajudam bastante no jogo, né? Então tem que estar com o trozamento legal para dar tudo certo nesse campeonato aí. Com o desfalque de dois jogadores, São José conta com o reforço do Léo e do Ala Branquinho. A chegada deles vem para ajudar a equipe a disputar outros importantes campeonatos neste ano, além do Paulista. A gente sempre entra para brigar, sempre quer estar entre os quatro. Acho que a nossa meta é mais um ano estar entre os quatro. O ano passado nós fomos campeões. Tivemos a ausência agora de dois jogadores que não vão participar nesse primeiro semestre, que estão lesionados, que é o Biloc e o Juan. Em contrapartida, nós trouxemos dois jogadores experientes, que é o Branquinho e o Léo. Então a gente continua com uma equipe bem forte, uma equipe competitiva, que tem tudo aí para chegar entre os quatro do campeonato. E o desafio desse time de base aqui do São José é um pouco maior esse ano. Porque a intenção é que o desempenho desses garotos enquadra, atraia os olhares de investidores e também patrocinadores, para conseguir trazer de volta o time adulto, que já ficou de fora da temporada do ano passado por falta de verba. Se a gente atuar bem, a gente vai chamar a torcida, vai chamar empresas, patrocínios, para apoiar ainda mais a gente, o Sub-22 também, e futuramente o adulto também. A gente espera que mais para frente o time adulto seja formado, porque é meio que desde pequeno a gente vê o basquete aqui em São José. Então é muito estranho, pelo menos para mim, que desde os 10 anos eu jogo aqui, não vê um time adulto na cidade. Então eu espero que dê tudo certo para que logo, logo o time adulto seja montado novamente. É, eu acho que o investimento para essas empresas é um investimento que dá um retorno de mídia muito bom, né? Então a gente está sempre conquistando títulos, sempre chegando nas competições entre os primeiros. Então isso está sempre colocando a nossa equipe em evidência. Isso para patrocinador, sem dúvida, é uma coisa que atrai bastante. E a gente precisa dar esse retorno para o patrocinador para a gente ter o apoio das empresas. É, precisa vencer e os patrocinadores se agitarem para poder apoiar o time, né, Ká? Vemos ali o Chicão, o Davi Bolão, o Pia encostado ali, vai cair, sai o Pia, vamos levantar daí. Maldita política. A política acaba com o esporte da cidade. Tem um que gosta, vem outro que não gosta, aí muda, aí tal, não importa quem seja, né? É duro depender de política, viu, André? O esporte não pode ficar assim. É, a gente vai falar mais sobre o São José Basquete, o Mô Sub-22, no decorrer dos nossos programas. Um beijo para você, obrigado pela audiência, a gente volta amanhã. Tchau, Carmo. Tchau, gente.